O movimento dos astros em sua grandeza não poderia de forma alguma acontecer de maneira silenciosa. Porém, mal educados ouvidos humanos ainda não conseguem ouvir a majestosa orquestra regida pelos grandes sóis e estrelas do universo. À medida que nos aproximamos do Criador, vamos sensibilizando nossa alma, de forma que a cada dia estamos mais próximos de ouvir o som, não só dos astros, mas de tudo ao nosso redor. O som da alegria de alguém que amamos, o som gerado pelo sorriso das descobertas de uma coisa nova, o som da amizade sincera e do amor que praticamos uns com os outros. A educação do homem faz com que possamos expandir e integrar nossos sentidos e, assim, contemplar prazeres inimagináveis na Terra. A música na alma de todos aqueles que sentem em seus corações. Usemos de nossa energia criadora para sermos compositores das grandes músicas do universo. Somos deuses, somos princípios criadores. A música na alma de todos os outros. 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 A música na música na música. Sonhos não que sepan hermanos que estão ótimos. A música na música kill. A música na música E não juntas. A música na música. A música na música. Só me canta ao meu redor, me tira de dentro de mim Estrela de um mundo maior, revelam-se Só me canta ao meu redor, me tira de dentro de mim Estrela de um mundo maior, revelam-se Só me canta ao meu redor, me tira de dentro de mim Estrela de um mundo maior, revelam-se Só me canta ao meu redor, me tira de dentro de mim Estrela de um mundo maior, revelam-se Só me canta ao meu redor, me tira de dentro de mim Estrela de um mundo maior, revelam-se Só me canta ao meu redor, me tira de dentro de mim Estrela de um mundo maior, revelam-se 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 Revelam-se